O que é que é pessoal? Aqui fala o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo de perguntas e respostas pessoal Estamos aqui para mais um episodiozinho de perguntas e respostas Vocês estão a curtir bué da série e eu também estou a curtir bué E depois vocês já saberem, já fizeram mais perguntas que eu estou a ver aqui no Facebook E muito obrigado a todos que fizeram a vossa perguntinha O que é que eu fiz aqui? Ok, manos, bora lá começar aqui com o Ferreira, Luizinho Já tiveste alguma namorada? Se sim, quantas? PS, manda um abraço e continua Abraço para ti, mano Já tive namorada, sim, tipo umas 3, 4 Assim, namoro a série, tipo umas 3, 4, mais ou menos Próximo Johnny Jr, mano, curtias fazer um vídeo com um sub? PS, manda um abraço, adoro-te Um abraço, mano Mano, eu curtei muito fazer vídeos com subs Só que não dá, né, pessoal? Vocês são muitos Eu não quero estar a gravar com uns e com outros, não Eu já expliquei isso, não vou estar a falar sobre isso Não dá para gravar com subs, infelizmente Próximo Ruben Gonçalves Tits or Ass Cebolas ou Cenouras? Aham, manda um abraço Um abraço para ti, mano Tits or Ass É uma combinação, tem que ser um bocadinho das duas Senão não vale a pena, né? Cebolas ou Cenouras? Também as duas Mas cebola não curto assim muito Cenoura, curto mais Cenoura Próximo Gonçalo Águas Gonçalves Tens algum parceiro que Algum parceiro teu que foi teu sub? Manda um abraço e continua com o trabalho que vais chegar muito longe Obrigadinho, mano Um abraço para ti Tenho dois ex Que é a Inês e o Alexandre O Alexandre era meu sub também E a Inês também era minha sub Quando ainda não éramos parceiros Próximo Rodrigo Pascoal Choca Pizza Bruno, achas que um dia vai ser um dos melhores Vai ser Um dos melhores do mundo? Abraço e feliz ano novo Um abraço para ti, mano Feliz ano novo para ti também Mano, eu não sei Eu acho que não, acho que não Também não pretendo ser o melhor do mundo, né? Um dos melhores Felipe Pereiro Manda um abraço Aceita os pedidos no CubeCraft Continua Um abraço para ti, mano Não aceito pedidos no CubeCraft Porque Aquilo tem limite de amigos E eu já tenho alguns amigos Mas inscritos tem para aí uns 80, 90 pedidos Por isso não posso aceitar todos Aquilo tem limite de 10 amigos Só podem ter 10 ou 20 amigos Eu não posso aceitar inscritos Porque vocês são boas Infelizmente Quer dizer, infelizmente que não posso aceitar-vos, né? Felizmente somos boas Ivo Roberto Qual o teu prato favorito? Manda um abraço Um abraço para ti, mano O meu prato favorito É Frango assado Com batata frita e arroz Mano, se vocês me querem fazer feliz Dê-me um prato assim Mano, a sério Eu adoro isso Adoro Próximo Diogo Madureira Vais voltar para Portugal Um abraço Parabéns pelos 2000 Um abraço para ti, mano Obrigado Normalmente, sim Vou voltar para Portugal Daqui a uns 2 anitos Mais ou menos Vou voltar para Portugal Não é certo, mas Normalmente sim Sebastião Russo Se tu pudesses pedir um desejo O que pedias? Peço Manda um abraço para mim E para o André Simões Um abraço para ti, Sebastião E para o André Simões Se eu pudesse pedir um desejo O que pedia? Pedir mais desejos Próximo Bárbara Remelho Acho que é assim que se diz Se não for Peço imensa desculpa Qual é o teu youtuber favorito? Tiagowski Manda beijinho Parabéns Bruno Beijinho para ti, Bárbara Beatriz Miranda Se fosses para uma ilha deserta E tivesses que levar 5 coisas E 5 youtubers O que é? E quem escolhias? Ok 5 coelhas para uma ilha deserta 5 coisas, né? O que é que eu levaria? Ah, levaria Óculos de sol Porque lá deve estar sol Levava uns óculos de sol Levava Que levava, mandos? Eu não sei o que é que levava Levava telefone Se bem que lá não ia ter Rede, né? Nem cenas Levava Uma toalhita Para me deitar lá na praia Levava uma palha Para beber água de coco E Levava alguma roupita também Youtubers Quem é que eu levava? Ah, quem é que eu levava de youtubers Para uma ilha deserta? Isso agora vai se far um bocadito mal, né? Mas pronto Apá, sei lá quem é que eu levava Se levava Talvez o Alexandre A Inês Levava alguns youtubers Vamos lá uma parte Na ilha deserta Um abraço para ti Beatriz Próximo Telmo Campos Bruno, se esse PC não der mais A placa gráfica Se tivesse algum dinheiro Que PC compravas? Há um PC muito bom mesmo Que eu gostava de ter Está numa loja à venda Só que eu não ia me atrever Para poder os meus peixes Porque não vale a pena É muito caro Custa 3 mil euros Mas provavelmente Se eu agora neste momento Tivesse dinheiro para eu comprar Não seria Seria um PC montado Para mim próprio Quer dizer Peça por peça E alguém o montava Porque eu não sei montar PCs Mas fazer peça por peça Acho que fica mais barato Eu não tenho a certeza Mas acho que fica mais barato Comprar peça por peça E fica melhor Vocês podem meter aquilo Que vocês querem Próximo Ricardo Silva Quais são os jogos Que mais te marcaram? Peço um abraço Um abraço para ti Já respondi isso Noutro vídeo Por isso não vou responder agora Passa no vídeo anterior Eu acho que respondi Essa pergunta no vídeo anterior Um abraço para ti Próximo Francisco Costa Se organizasses um evento De gaming Que não me lhe davas Bruno Games Week Não estou a brincar Mas eu não sei Eu não sei que nome é Que daria Cesar Dias Alegria ou felicidade? Felicidade Felicidade Já Se bem que alegria e felicidade É Por causa da mesma cena Mas já Um abraço para ti Próximo Pedro Lisboa League of Legends Ou Dota? Eu sei que não gostas De nenhum destes jogos XD Opa Pela minha experiência própria Eu acho que League of Legends É melhor do que Dota É Eu porque League of Legends joguei E Dota não joguei Basicamente Desculpa Aqueles que gostam De Dota Mas eu não joguei Nenhum dos dois Por isso eu estou a brincar Eu não percebo Nada destes jogos Próximo Carvel Gaming Boas parabéns Pelos 2000 E cá vai a pergunta Obrigadinho Qual o sub Que tu mais tens De agradecer Tenho que agradecer A todos Tenho que agradecer A todos Um por um mesmo Vocês são espetaculares E não há um Mais importante com o outro Vocês são todos O mesmo importante Para mim São muito importantes Para mim Porque são vocês Que me dão força Vocês dão aquele apoio Para continuar com os vídeos Então Manos Muito obrigado A cada um de vocês Um abraço Para vocês todos Próximo Gonçalo Grilo Porquê Porquê Que a minha amiga Te acha um borracho Ah mano Parece que não sabes Estou a brincar Não sei mano Tens que lhe perguntar Alexandre Tiago Afonso Bruno Podes trazer Call of Duty Black Ops 2 Online ao canal Manda abraço Um abraço para ti mano Provavelmente não Porque eu não jogo Black Ops 2 Se eu trouxer Vai ser o Call of Duty Advanced Warfare Se eu comprar Eu não comprei Se eu comprar Vou trazer Também não comprei Por causa do PC O PC anda assim Não vale a pena Estar a comprar jogos Mas mal arranjo o PC Eu vou comprar Call of Duty Modern Warfare E vou trazer para o canal Provavelmente Próximo Bernardo Soares Vais fazer mais lives Na Twitch E outra pergunta E vais fazer lives De CSGO com subs É assim Por enquanto não dá para fazer lives Por causa do PC Que vocês sabem Na Twitch Provavelmente não Porque sei lá Manos O meu canal é pequeno Comparado com outros É muito pequeno O meu canal Então Há pessoal Há pessoal que depois não quer criar conta Na Twitch Há pessoal que não gosta De assistir lives Na Twitch Há pessoal que nem consegue Ver lives na Twitch Então tem que ser pouca pessoa A ver Cheguei a fazer uma altura lives Tinha 5 10 pessoas a ver Não vale a pena Então Prefiro fazer no YouTube Aos fins de semana Que sei que vocês todos podem assistir E no YouTube É muito mais fácil Para todos E se vou fazer lives De CSGO com subs Vou fazer lives De CSGO com subs Mal tenho o PC arranjado Vou começar a fazer lives De CSGO Competitivo Também Por isso É só guardarem agora O PC estar arranjado Manos Eu estou ansioso De arranjar isto Porque Eu adoro fazer lives Eu adoro fazer Vídeos de FIFA Eu adoro fazer vídeos De CSGO Full HD Manos Não dá para jogar Firecry A série de Firecry Parou também Por causa do PC Eu não sei se vou Depois continuar com ela Vou continuar a jogar Mas sério Não sei se vai valer a pena Porque visto que Os youtubers já estão quase no fim Não sei E não vou ver pessoal Mas Aguardem Aguardem Próximo Diogo Costa Como é a sensação De ser youtuber Manda abraço Um abraço para ti mano Como é a sensação De ser youtuber Sei lá mano É fixe É fixe mano É fixe porque Eu gosto daquilo que estou a fazer E se cada um Se a pessoa faz aquilo Que gosta de fazer Sente-se feliz E sente-se bem Ao fazer aquilo Que está a fazer Próximo João Góes Como é ter-se 2 mil subs É épico mano É épico Próximo Fabio Leite Quem é o Tiago Santos I don't know Próximo Silver YouTube Ok Isto agora foi estranho Eu sei Próximo Silver YouTube Vou-te fazer uma pergunta Importante Achas que cabe Dica 47 Mano Deve caber Deve caber Escreve aí Para a próxima pergunta De resposta Que deve caber O Facebook tem muita memória Pode escrever à vontade Próximo João Pedro Afonso Santos Podes tentar fazer Como o resendo De uma semana stream Mano eu fazia Só que lá está O meu PC não permite Tomás Lourenço Qual é a tua meta De inscritos no YouTube Manda abraço Sou teu mega fã Um abraço para ti mano Por enquanto A minha meta no YouTube É fazer com que vocês curtam Dos vídeos E Ok É fazer com que vocês curtam Os vídeos E chegar aos 10 mil inscritos Mano Os 10 mil inscritos Vai ser uma marca Muito importante para mim mesmo Vai ser aquela marca Épica Próximo Filipe Adler Easy Bruno Voltarás a fazer lives Quando o teu PC estiver bom Manda abraço Um abraço para ti mano Claro que irei continuar A teres lives Eu adoro fazer lives Pedro CHD O que aconteceu O projeto Bruno Grandão Como assim mano O projeto Bruno Grandão Está no ar mano E ainda há pouco saiu um vídeo E irá sair outro em breve David Geral Olá Bruno Sou de Luxemburgo E também sou youtuber O que sentes ao seres O youtuber com mais inscritos Do Luxemburgo Manda abraço Um abraço para ti David Eu já tive a pesquisar sobre isso Não sou o que tem mais inscritos No Luxemburgo Mas provavelmente O português Que tem mais inscritos No Luxemburgo E mano Sinto-me bem Mas também youtuber Youtubers de Luxemburgo Não existem muitos Então sei lá Não é uma grande conquista Mas sinto-me feliz também Mas Luxemburgo não tem assim muitos Portugueses que fazem vídeos para o Youtube E nem tem assim muitos inscritos Que assistem aqui Tem para aí uns 5 ou 6 inscritos de Luxemburgo Luxemburgo é muito pequeno Mas sinto-me bem Sinto-me bem Feliz ano novo Feliz ano novo para ti E obrigado pelo apoio E um abraço para ti Próximo Ivo Azevedo O que achavam os teus pais Quando te viam no quarto A falar enquanto jogavas P.S. Podes gravar vídeos de Black Ops 2 Mano é isso aí O que é que eles acham? Eu não sei Eu só sei que estou a fazer aquilo que eu gosto Eles percebem isso Eles respeitam E é isso Se posso gravar vídeos de Black Ops 2 Não porque eu não jogo Black Ops 2 Um abraço para ti mano Próximo Duarte Barradas Oi Bruno É a primeira vez que mando pergunta Para o Perguntas e Respostas Mas aqui vai a pergunta Se tivesses a oportunidade de gravar com um youtuber Com um milhão de inscritos Qual seria? P.S. ou o RedKezer Com um milhão de subs? Isso é complicado mano Porque eu não assisto muitos inscritos Que tenham um milhão de subs Isso é complicado Mas sei lá mano Gravaria com o Ferão Monas Sou grande fã do Ferão Monas Gravaria com ele provavelmente Se bem que isso é um bocado impossível Próximo João Youtuber Bruno tem swag? Não mano não tem swag Próximo Rui Alves Quando voltas para Portugal Quando voltares podes fazer um meeting P.S. mando abraço Um abraço para ti mano Quando volto para Portugal não sei Agora quando for para Portugal de novo Vai ser nas férias Nas férias de verão E fazer um meeting não Porque somos um canal muito pequeno ainda Para fazer meetings Mas se houver algum meeting Nessa altura que eu estiver em Portugal Com certeza eu vou Como vocês sabem Eu fui no ano passado No verão Fui ao meeting do Porto E foi espetacular Muitos de vocês vieram Pedir autógrafos Tirar fotos Falar Foi mesmo épico Se houver algum meeting Nessa altura Claro que eu vou Próximo Rodrigo Rodrigues Bruno porque é que o teu nome de Minecraft É Bruno Mota 10 E não Bruno Mota P.S. Manda abraço Sabem aquela cena Que vocês escolhem o nome E depois aparece lá Este nome já foi escolhido Por favor Experimentes os seguintes E depois tem lá Bruno Mota 5, 6, 7, 9 Bruno Mota 43 Estão a ver manos Então Eu queria meter o Bruno Mota Só que não deu Então tive que meter o Bruno Mota 10 10 era o meu número favorito É o meu número favorito Para quem não sabe Então meti o Bruno Mota 10 Porque deu Um abraço Um abraço Um abraço para ti Rodrigo Bruno e Monteiro Bruno Podes trazer mais vídeos Tutoriais Peço-me um abraço Um abraço para ti Eu parei um bocadinho Com a série de tutoriais Simplesmente pela razão Que vocês não pediram mais coisas Desde o início Disse que ia fazer tutoriais Para aquelas cenas Que vocês perguntassem Então que vocês não tenham Perguntado nada Eu não tenho feito Mas se vir que vocês Começam a perguntar Algumas coisas Que eu saiba fazer Claro Só vou fazer tutoriais E aquilo que eu saiba fazer E eu volto com a série Mas vocês têm que pedir E aí cenas Por acanto ninguém tem pedido Por isso não tenho trazido Próximo Diogo Delmar Gostas de morar em Luxemburgo? Curto Curto morar em Luxemburgo Por acaso é um país calmo E ganha-se bem Se bem que há muita gente Que pensa que aqui é o mundo Do dinheiro Que o dinheiro cai do céu Não é manos Para vocês terem uma noção Um apartamento aqui Custa por volta de 1500 euros Por mês E um ordenado Que é 2000 2500 2500 para quem ganhar bem 2000 2500 Português claro Porque os Luxemburguês trabalham no banco E ganham para aí uns 3-4 mil É óbvio Mas sendo um português 2000 2500 euros E só para o par de meses Vocês pagam logo 1500 Por isso O dinheiro não cai do céu Aqui é como em Portugal Só que aqui as coisas Ganham-se mais Mas também se gastam mais Para quem não sabe Aqui gasta-se muito mais dinheiro também Um abraço para ti Diogo Próximo Claudio Fernandes Ah próximo e o último Claudio Fernandes Sou teu sub recentemente E adoro teu canal Inclusive mandei-te uma Mensagem no Facebook Continua e faz mais lives Um abraço para ti Claro Isto não foi uma pergunta Mas foi assim Mensagem de apoio Também Eu lio quase tudo Até aqui no Facebook Sendo perguntas Sendo mensagens de apoio Eu lio quase tudo Por isso é na boa Mano muito obrigado E bem-vindo ao canal Se és sub recente E é isso Vamos terminar por este vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês já sabem Cliquem no gostei Se são meus favoritos E pessoal não se esqueçam Na descrição vai estar aí O link com o post Para vocês fazerem mais perguntas Eu no último vídeo Esqueci-me de meter o post Porque eu tenho programado o vídeo E depois esqueci-me de fazer o post Mas eu agora acabei de gravar este vídeo E já tinha feito o post Meti-lo logo no Facebook Por isso vai estar aí com certeza Na descrição E aí pessoal Vamos na próxima Muito obrigado a todos Que têm apoiado esta série Não se esqueçam de deixar Algumas perguntas Pessoal podem fazer mais Do que uma pergunta Podem fazer duas Três Quatro Cinco Seis O que vocês tiverem Para saber de mim As questões que vocês tiverem Sobre mim Podem fazer à vontade Então aí pessoal Muito obrigado a todos Que assistiram Um grande abraço Fiquem bem